Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, seja bem vindo ao meu canal TempFan. A gente serve dando informações sobre o filme A Passação da Tarde. Sonho de papel? É o filme A Passação da Tarde. Um garoto de 11 anos é criado por seu pai em uma remota cidade do interior da Austrália. A vida de Adila se altera completamente ao conquistar um lugar no Campeonato de Aviões de Papel de Sidney. É uma história emocionante na jornada de um garoto que o pai reconecta após a luta de sua família e que vai nos deixar torcendo para eles no Campeonato Mundial de Aviões de Papel no Japão. Esse é um filme de trama. É um filme. No original do filme é Paper Pranes. No original do filme é inglês. É um filme australiano. Esse filme tem uma boa crítica no site de Rotomatois. 85% que os críticos deram para o filme. Sonho de papel é um filme A Passação da Tarde. Se você está gostando, inscreva no canal para ter mais notícias do filme. Esse filme ganhou de melhor arteiro original por Robert Kolodek. Ganhou de melhor arteiro original por Stephen Howard Lund. O filme foi nomeado a vários prêmios. Melhor som. Melhor roteiro. Melhor longa metade. O filme foi nomeado a vários prêmios. Ganhou o prêmio Young Critics Club Melhor. Filme. Festival de Cinema de Jesus Além. Ganhou. O filme teve uma bilheteria de 9.601.000. E você gostou, esse é o filme A Passação da Tarde. Esse filme é de... Esse filme estreou nos cinemas australianos dia 15 de janeiro de 2015. Até a próxima. Tripli Fã, inscreve no canal aí para ter mais notícias do filme. Tchau. Irmão, é nosso aniversário. Nem me lembro, né? Tá ficando bem. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Não sei lá, não sei lá. Não sei lá. Por um acalem também, irmão. Troquinha. Tá legal? Saquinho de uva. Que no último... Aí tomou suco de limão e o misto não ficou ruim. Nem quero lembrar disso. Cinema! Alô, irmão! Irmão, não esqueça o dinheiro de pipoca. Falou, irmão. Fica bom. Irmão. 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 E a minha namorada... Passa pro cinema. Ela mandou te chamar. Pra ver se quer ir junto também. Vamos. Tem... Até uma amiga... Que quer te apresentar ela. Eu toco. Hum... Vamos? Ok. Vai. Então... Vez. Filme de terror... Você não grita... Você não grita mais. Não grita mais. Uma vez... Não. Tá. Claro. Viu, né? Não grita mais. Tá marcando. Tá marcando. Noites. Pegava o dinheiro da pipoca, viu? Pegava o dinheiro da pipoca, viu? Não. Você aí... Você esqueceu de... ... pegar o dinheiro da pipoca. Te pagar a pipoca toda. Que... Que... Que me deu... E a menina? Me deu... Você sabe alguma coisa com ela? Hum... Eu só fico... Menina? Amizade. Hum... Amizade. Eu peguei o nome dela. É... 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 Só pegou um telefone dela. Não é verdade. Dá pra você ter... É... É... Pelo menos você pegou um telefone. Pelo menos dessa vez... Você não gritou. Mas que esse é o dinheiro da pipoca, né? Estamos bebendo, viu? Irmão... Ô... Ô... Seu de novo, né? Ô... Dormiu de semana? Dormiu de semana de novo? Pô... Pô... O fácil de ter dormido no cinema foi morrer mais. Porque eu fui pipoca também, né? Ai... Eu tava aí demais. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha até pipoca pro cole... O mini que tá lá na frente. Que eu nem conhecia. Todo mundo conheceu essa pipoca. Quando você tava dormindo. Ah, só não tomei segurar nada, é por isso que quando a porra de minha pipoca tinha acabado Tinha tomado a porra, ou sem parque e isso mesmo Eu sei que você trabalha muito, é claro que isso